Gente, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia minhas queridas amigas de todas as manhãs, agora a gente tá falando todos os dias, né? Tô passando pra deixar aquele recadinho, aquele recadinho pra convidar você pra daqui a pouquinho ouvir o nosso programa na RC Vale às 7 horas e 10 minutos. Não, hoje é 7 horas, nossa eu tenho que ir embora rápido, eu tenho horário, hoje o horário voltou ao normal, então quero agradecer o carinho de vocês, é rapidinho que eu perdi a hora hoje. Vilma Gomes lá de Santa Bárbara do Oeste, bom dia, bom dia a todos vocês, e desejaram uma ótima manhã, um dia assim cheio de paz, de amor, de alegria, né? E ontem nós fomos até tarde no comício lá no Jardim América, mas tá tudo bem, ficamos um pouco sem voz, né? Mas um pouco assim a voz fica mais grave, né? A Bruna Monteiro está assistindo, bom dia, bom dia, bom dia Ana Paula lá do Ceará, bom dia Bruna aqui de Cruzeiro, a Vilma Gomes lá de Santa Bárbara do Oeste, o pessoal que vai chegando e já vai dando bom dia pra gente. Essa é a rapidinha, pra desejar a todos vocês uma ótima manhã, um ótimo dia, né? A Maria Cilda da Silva tá ouvindo a gente, oi Maria Cilda, um grande abraço. A Célia Regina lá do, da cidade de Campos do Jordão, aqui no Vale, né? Quase aqui no Vale do Paraíba também, vizinha da gente aqui, tá na nossa região. Um grande abraço a Campos do Jordão, o pessoal que tá sempre nos vendo aqui, né? Ana Paula, que Deus abençoe e te acompanhe. Vamos fazer aquela brinca, vamos ver como é que tá aqui o preto e branco. Aqui, vamos aqui. Esse, nós estamos, né? Esse aqui tá mais colorido, esse tá o preto e branco. Não deu nem tempo, perdi a hora hoje, gente, perdi a hora. Acordei era quase seis horas já e até cinco e quarenta, acho que cinco e meia, cinco e trinta, cinco e quarenta e dois, cinco. Foi uma coisa assim, aí tudo fazia, tudo correndinho, né? Você não teve como entrar antes. Então foi tudo correndo, não deu nem pra arrumar ainda, me arrumar direito. Nem barba eu fiz ainda, nossa, não deu nem pra fazer. Eu faço barba todos os dias, hoje não deu nem pra fazer. Um negócio chato aqui de barba, que não deu nem pra fazer. Pessoal do YouTube, não esquece de dar o like aqui pra gente. Pessoal amigo aí do YouTube, minhas amigas, meus amigos que sempre vêm aqui. Desejo tudo de bom pra todos vocês, uma ótima manhã, cheio de amor, de paz. Que o Papai do Céu proteja todos vocês, né? Que vocês sejam guardados e protegidos por Papai do Céu. Bom dia, Marcelo. Um grande abraço. Um abraço aí pra São José dos Campos. Marcelo tá na Rádio Estadão, né? Grande abraço a todos aí de São José dos Campos. Grande abraço, Marcelo. Passar pra dizer pra vocês que eu preciso muito de vocês. Obrigado, Célia. Célia é sempre simpática. Que é às sete horas. Agora, hoje é às sete horas. Fala uma hora pra mim aí, pra mim não perder aqui. Senão eu me perco aqui. Um ótimo trabalho. Diz aqui a Vilma Gomes. Que Deus te proteja. Obrigado, Vilma. Obrigado mesmo. A gente foi até tarde, ontem com isso. Foi maravilhoso. Um mar de gente. Uma multidão mesmo, né? Eu vou ver se eu posto uma foto aqui. Que eu toquei a música da mala lá. Porque eu toquei várias vezes. Levaram até uma mala lá. A foto eu salvei aqui. Daqui a pouco a gente posta. E eu não consigo. A Rita Zago tá assistindo. A Eliane Zago. Elaine, obrigado. Elaine e Rita, né? Família. São da família Zago. Grande abraço a todos vocês. Uma ótima manhã. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus proteja todos. Que hoje seja um dia próspero pra todos vocês, né? E que sejam felizes, gente. Que eu desejo todos os dias. Seis e trinta e cinco. Olha, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês.